Torback do lanche do Mac, mas que saudade da Kelly Daquela foda bolada que a gente nunca esquece Por cima ela vem galopando, viciada em transar Vai sentar pros cara que gosta de traficar Então, 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 então dá um trago no beck Manda vindo o lanche do Mac, bateu saudade da Letícia Mas hoje eu quero a Kelly Então dá um trago no beck, manda vindo o lanche do Mac Bateu saudade da Letícia, mas hoje eu quero a Kelly Então dá um trago no beck, manda vindo o lanche do Mac Bateu saudade da Letícia, mas hoje eu quero a Kelly Torback do lanche do Mac, mas que saudade da Kelly Daquela foda bolada que a gente nunca esquece Por cima ela vem galopando, galopando, galopando Viciada em transar Vai sentar pros cara que gosta de traficar 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 Bateu saudade da Letícia, mas que saudade da Kelly Daquela foda bolada que a gente nunca esquece Por cima ela vem galopando, viciada em transar Vai sentar pros cara que gosta de traficar Então dá um trago no beck, manda vindo o lanche do Mac Bateu saudade da Letícia, mas hoje eu quero a Kelly Então dá um trago no beck, manda vindo o lanche do Mac Bateu saudade da Letícia, mas hoje eu quero a Kelly Então dá um trago no beck, manda vindo o lanche do Mac Bateu saudade da Letícia, mas hoje eu quero a Kelly Torback do lanche do Mac, mas que saudade da Kelly Daquela foda bolada que a gente nunca esquece Se mela vem galopando, galopando, galopando Viciada em transar Vai sentar pros cara que gosta de traficar Vai sentar pros cara que gosta de traficar Vai sentar pros cara que gosta de traficar Vai sentar pros cara que gosta de traficar